Quem subiu no negócio, ela já tá querendo arregar, cara. Tu tá no dragão, cara! Tcharam! Caramba! Eu vou fazer um desafio pra mim. Desafio, Elisa. Você vai ter que ir no instante. Até fora, então. É isso, cara. Olha lá, até desligou já. Até desligou, não botaram até a corda ali. Olha lá. Oi, meus amores! Tudo bom, gente linda? Bora começar mais um vídeo aqui no canal. E hoje é dia de 24 horas no Beach Park. Eu vou mostrar pra vocês todos os brinquedos que a gente foi. Estamos todo mundo de patinho. Mostra o lookinho, Elisa. Quá, quá! Ó, ó, eu também tô com cordão de patinho. Brinquinho de patinho. Vou mostrar meu look depois melhor pra vocês. A família toda tá de patinho. Eu vou mostrar quando eles vierem pra cá. Vocês vão ver. Eu falei que eu ia mostrar o restante do pessoal. Só que até agora a gente não se encontrou. E eles não vão vir pro parque hoje. Ou seja, vou tentar mostrar mais tarde. Não sei se eles vêm almoçar por aqui. Mas, enfim. Eu mostro pra vocês, tá? Tô devendo. Vou mostrar todo mundo que tá aqui. Olha que coisa mais fofa. Olha isso aqui, gente. Patinho. Só que o Caíque também tá igual. Só que ele já arrancou a caminha dele, ó. E o papai também tá igual. Vou mostrar pra vocês. E eu. E a Elisa? A Elisa? Já foi, ela. Já foi, já era lá. Tá patinho também. Aí a gente tá de biquíni igual. Ó, o meu, igualzinho o da Bíblia. E a minha avó também tá com a mesma estampa. Só o modelo é diferente. Mas a mesma estampa. Tô com família igualzinho. Mostra o Caíque. Que isso? Meu patinho amarelinho. Resolve a mandar de cana. Já fez eu usar isso. Ainda canta. Vamos botar a blusa pra proteger do sol? Já vamos começar bem radical. Que a gente tá indo agora. Não vai com tudo. Eu vou com eles dois. Bom, vamos ver se vai dar pra gente descer, né? Ver se você quer, vai ficar aqui com as crianças. O que? O que é que você quer? Cadê a Lara? Eu acho que ela foi no vai com tudo. Você não vai no vai com tudo, não. O vai com tudo é vai com tudo mesmo. Ela é doidinha. Ah, tá bom. A gente nem subiu no negócio. Ela já tá querendo arregar, cara. Mas eu tô sem óculos. Vai de mãozinha dada que o Caíque vai te carregar. E aí, como é que foi? Horrível, não vou mais. Não gostei, culpa do Caíque. Não gostei. Gente, comecei a chorar. Você chorou? Mas eu falei, eu entrei em desespero. Não, não gostei. Ai, meu Deus. Eu prefiro descer assim, ó. Descer, descer aquela chão. Pô, pensei que você ia se fazer. E todos tomam água, mas agora já vi que não vai, não. Elas que nem eu. Gente, não gosto, não dá. Não quero. E eu que tava indo com a GoPro pra filmar. Quando chegou na hora, eu pensei. É, a GoPro descarregou e eu percebi que eu ia ficar de costa. Ai, porque eu sou a mais pesada deles dois, né? Ela foi boa, não. Tchau, gente. Beijo de Miss. E foi forte. Falou, mas é regulação. Só porque agora vai tudo. Cara de pau. Olha, a Lili vai ganhar presente. Vou seguir, que doura linda que veio aqui. Larinha tá aqui só na balinha, né, Lara? Ó. Espero que você goste. Achei gostado. E vitória pra Elisa e Zion. Como é que fala com ela? Cuidado pra não molhar. Antes do molhar... Guarda aqui, ó. Você quer um ceado? Tem... Mulher, tu tá tremendo. Tem, ó. O livrinho, tá vendo? Adesivo. Não, já entendeu? E tem lá de fogo. Viu? Pode pagar uns canetinhos. Tem, pintar. Viu? Que fofa. A Elisa ama tanto pintar que ela ganhou o presente. E olha aqui, no parque aquático ela parou pra pintar. Né, filha? Você amou o presente que você ganhou? Filha. Falei o quê? Filha. Que filha é o quênaro? Você amou o presente que você ganhou? Ela tem o fã clube da mamãe, sabia? Da família. Relicário de castecinho o nome. É. Aí, olha que legal. Ela tá amando. E o amor presente. Agora deixa eu tentar achar eles que o Kaique foi com a Bibi e o Zion lá pro Baldão. Vou mostrar pra vocês. A Bibi tá aqui. Vocês conseguem ver? Ela tá com a mesma roupa que eu. E o Kaique e o Zion tão lá, ó. Esperando o Baldão descer. Olha lá. O Baldão vai descendo. Olha lá, olha lá. Aaaaaaah! A cara dele de belizagem aqui. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Dona Elisa tá vindo, gente. Cadê ela? Corações. Cadê Elisa? Elisa? Elisa, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Tipo! Aê! O quê? Tava travando. Vamos lá no escorregão vermelho, nós duas? Então, let's go. Pra honrar a tradição, a gente vai... Eita! A gente vai no escorregão vermelho lá que a gente sempre vai e a gente ama. O Zion tá onde? Ah, eu pensei que era ele. O Zion tá no... Qual que é o nome disso? O dragão? Vem, dragão! Vem no... Tu tá no dragão, cara! Uau! Ele te comeu! Agora vem a Elisa! Uau! Foi comida pelo dinossauro. Isso é um dinossauro? Não sei se deu pra filmar aí. Pegou? Esse aqui é o radical da minha avó. O chuveirão. Né, avó? Seu brinquedo radical. Massagem. Ah, é massagem, gente. E tem um menininho aqui. Tcharará! 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 Cadê a mágica? Gente, sumiu, ó! Vai aparecer! Sumiu! E agora? Tchará! Caramba, arrasou! Tá na hora do papá. Papá, a gente vai comer hamburguinho com batatinha frita. Que delícia! Elisa já tá ali matando dela. Todo mundo, na verdade, né? Quanto mato! Ah, tu pegou o da Elisa! Agora eu entendi! O Zion tá pintando. Porque o Ezequiel foi lá comprar espetinho de carne que tem ali. Porque o Zion não quer comer hambúrguer. Aí vai comer a carninha com a batatinha. O Zion não quis comer o hambúrguer. Aí ele tá comendo. Olha aqui o que ele fez a mistura. A carne com batata e farol. Tá muito bom, né, filho? Muito gostoso o almoço dele, gente. E a Elisa lá te perturbando, vai? Vai mostrar não? Foi, Elisa. Eu vou fazer um desafio pro mundo. Desafio, Elisa. Você vai ter que ir no instante. Meu Deus. Gente, assim, montanha-russa. Eu vou em qualquer uma agora. Isso ali não dá pra mim não. Vamos gravar um short. Gente, quem não assiste short, vai no canal. Na short daquete que aí só tem... E é sempre de vida real. A gente pega uma situação que aconteceu e dá uma risada. Vocês vão rir muito, eu garanto. Hora do picolé, gente. Vamos comer um picolézinho. Você quer qual, Elisa? Fala, mulher! Oi! Pergunta a sua sogra. Pergunta a sua sogra onde ela botou. Pergunta a sua sogra. Ela que escondeu na bunda da Bibi. Você largou ali e foi embora. Você largou e foi embora. Aí ela foi te dar um troco. A tua sogra, ó. A Bibi, eu não aguento. Você é mais cuidado. Aí, ó. Tá vendo? Tá fazendo igual você faz com o Kaique. Deu mal. Feitiço virando contra o feiticeiro. Eu não conseguia parar de rir. A Bibi passando o protetor no Kaique. Ele já tá sentindo antes de você ir. Vai, esqueci direito. Homezinho, homemzinho. Agora ela foi normal. Agora ela tá de palhaçada de novo. Muito carinhosa. Muito carinhosa. Ela falou... Ouviu, vó? Ela aprendeu com o pai dela como é que se passa. Olha lá, ó, ó. A defensora do Kaique. Falou que você é covardia. O que você tá fazendo com o bisneto dela. Não, 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 não. Agora a gente veio pra parte da praia, que é uma das partes preferidas da Elisa ficar. E da minha avó também, ó. Porque a minha avó Elisa tá descansando um pouco. O Kaique já foi pra ali, pra área do baldão. E a Elisa, o Kaique e a Bibi estão naquela parte da piscina de onda. Porque agora tá a piscina de onda. E eu tô aqui sentada com a minha avó, que a comida não me caiu bem. Eu tô assim, meio que querendo vomitar, meio enjoada. Aí eu fiquei quieta aqui um pouco, pra poder recuperar a força pra ir lá brincar. Porque eu quero ir. Eles foram aonde? Na loja, ó, que tem aqui, ó. Que é um perigo. Será que foi ela? Vamos ver aí no replay. O Zaya agora pegou esse escorrego... O que é isso? Olha quem tá ali. Olha lá, ó, mamãe. É muito alto. O quê? É muito alto. É muito alto? Tá descendo na boca do dinossauro. Fala lá, que eu quero ver então. Ele vai te comer ou não, dinossauro? Ele vai te comer ou não? Então, vai lá. O sol daqui é tão forte que eu tive que me render essas blusas da proteção. Porque ela começou a me coimar. Só percebe quando começa a arder, né? É. Aqui no meu pescoço começou a arder. Eu falei, hum, deixa eu botar minha blusa. Você afundou? Não acredito. Cadê? Afunda pra eu ver. Olha o mergulho, gente. Vai. Caraca! A Zaya tá pegando um bronzeado. Que isso! O Zaya tá indo no dragão inteiro, que ele falou. Ele saiu do rabo, aí passou aqui. Aí passando aqui agora, ó, é um circuito, gente. Olha lá, ó. Agora ele vai lá pra última parte, ó. Vai, Zaya. Espera, espera. Espera o do brusco. Aê! Você foi um dragão inteiro, cara. Olha lá, a Elisa vai descer. Agora esse aqui é bem rapidinho, ó. Vai descer um agora e depois é ela. Ó, acho que é ela agora. É rápido? É rápido esse? É legal. Não viu essa? Não. Ele queria ainda esse dali, ó. Aí a minha avó falou que ele era pequenininho, ele falou pra minha avó, mas a minha mãe disse que eu sou muito grandão. É o Mário? Ele foi no azul, no verde, né, Zaya? O que ele foi? O que ele foi? O que ele foi? No amarelo. Então, tem ninguém lá. Tá tudo aí, ali, viu? Você quer ir naquele ali? Mas você pode ir sozinho. Agora que vai, ele não quer, não. É que ficou sozinho, Rafa. Tu vai sozinho, aí eu sou muito pequeno. Vai ficar encerrado esse óculos, certo? Muito obrigado e bom pra vocês. Oi, Zaya. A gente queria ficar até de noite. Olha lá, até desligou, Zaya. Até desligou, não botaram até a corda ali. Olha lá, acabou. Só amanhã. Ainda bem que tem amanhã. Ele vai mandar ela descer, não vai deixar descer, não. Ela tá ali. Fechando o parque. A Elisa subiu no negócio, porque o negócio desligou. O que agora? Ah, ela vai descer. Ela vai descer. Vai descer. Calma, ela vai descer. Ela vai pela escada. Ah, que, 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 que. Vamos, botaram até a corda ali fechando, ó. Ah, você vai dormir aí? Vai dormir aqui no parque? Você vai ter que se esconder no parque para poder conseguir dormir, porque, ó, os tios vai tudo mandar embora. Aí, ó. Vai te pegar, vai. Vai te pegar pelo braço e vai botar lá fora, na rua. Olha a cara dela. Tá bom. Vem, ó. Fechou, Zaya. Zaya. Acabou. Fechou, gente. Fechou, gente? E agora? Vamos poder descer. Vamos embora. Fechou. E agora? A gente vai ter que botar a roupa para ir embora. Ah, não. Não quero botar a roupa, não. E aí, revoltada a outra. Eu quero ir. Ah, não. Eu quero botar o que faz. Ele imitando, que a Elisa acabou de falar, ó. Ah lá, o tio vai brigar, vem. Não pode. Não pode, ó. Não pode. Neném vai ficar aí. Não pode agora. É sério. Não pode. Tem que obedecer. Vamos para a piscina lá do hotel. Vamos para a piscina do hotel. Não resistiu. Agora ele apagou. Porque o parque acabou, né? Fechou. Aí ele apagou. O parque todo. O quê? Ventou o parque todo. Verdade. O Leandro, acho que era três horas, né? Exatamente. Pediu para ir embora. O Leandro pediu para ir embora, já era umas três horas. Parecia que ele não estava se sentindo bem. Aí a Rê foi para o hotel. Só a Lara que ficou aqui com o Giovanni pelo parque. Então as meninas conseguiram aproveitar bastante juntas. Né? E aí está todo mundo aqui, ó. Vovó, toda, toda. Está ali o casalzinho vinte. E o Lery Bora do parque. É uma expressão. Não me pergunte o significado. É casal vinte, é casal vinte. O que é casal vinte? A pergunta deles. A gente que fala as coisas não sabe, né? A gente não sabe o significado de todas as coisas, mas todo mundo fala assim, quando é casalzinho bonitinho. A minha avó foi na areia catar o negócio, falando que era um cristal. Um gelo derretendo. É uma pedra de gelo. Sacanagem, gente. Não é dessa vez que eu vou pro Cari. Olha quem a gente achou aqui perdido, ó. As cachorras que vieram também passear, ó. O Kaique quase tendo um piripaque. Mô, repara bem. Repara bem. Ela é ceguinha, tadinha. Ah, agora... Eu só consegui lembrar dele na hora que eu vi. O negócio do Ben 10, ó. Fã do Ben 10, o negócio do Ben 10. E no hotel. E, cara, meu cabelo. Misericórdia. Eu trouxe essa linha aqui, que é Sun, da Vela, sabe? Vou tentar usar pra ver se dá um up. E passar hidratante no corpo, porque tá precisando. Ver se eu consigo me maquiar, fazer uma maquiagiezinha, porque a gente cai na festinha que tem aqui. Aí eu vou ver se eu consigo, porque Zaino tá dormindo, ó. Apagadinho. E eu tô comendo biscoito. Já tô aqui prontinha. Com o meu look. Fiz uma maquiagem bem levinha, tá vendo, gente? Deixa eu mostrar pra vocês. Uma coisa bem básica. Zaino segue dormindo. Eu vou botar ele assim mesmo dentro do carrinho. Ezequiel. Cara, olha isso aqui, gente. Deixa eu mostrar. Tá aqui, tá por aqui. Não, mas aí... Faz aqui, vira as costas, porque aí a pessoa tem a intenção... Ah, Zaino entende o que a gente usa esses caminhos, né? Olha isso aqui, gente. Vocês estão vendo essa diferença? Olha isso. Olha isso. Que horror que tá isso. Caraca. Ele sabe que o sol daqui castiga. E mesmo assim não colocou proteção solar no rosto. Mas tava com a camisa de proteção. Então a camisa de proteção protegeu. Mas aonde tava sem não protegeu. Ele ficou assim desse jeito. Elisa já tá aqui pronta, jogando um pouquinho. Casalzinho tá lá também já arrumadinho. Dona Arlene já arrumadinha. Toda, toda gatinha, né? A gente já comeu. Agora eles estão lá com quem, ó? Com a vovó brincando de pintar, né? Nem olham pra mim. Ignorada com sucesso. Nem existo, gente. Enfim, aí eles foram lá e a gente tá aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu nem sei onde eu tô. Vou ali na minha avó. Caique e Bibi não faço ideia. Onde foram. Minha avó tá querendo. Tá o quê? Tem Luau ali? O que é aquilo? Ah, é um filme. Tá dando divertidamente. Divertidamente? Não. É que filme é esse? Ah, elementos. Quantos. Obrigada, mano. É, que bonitinho. Eu sei qual foi o último take que eu gravei pra vocês, mas eu cheguei em casa e não tava me sentindo bem. Tava com gás, uma sensação ruim. Eu tomei remédio, fiquei na cama. Agora deu uma aliviada. Ezequiel tá ali tentando passar as coisas pra poder fazer, editar o vídeo pra postar amanhã no canal pra vocês. E o povo tá tudo dormindo, porque já é meia-noite, ó. Temos um caiquinho dormindo aqui, ó. Ele tá dormindo aqui. A minha avó tá dormindo com a Bibi no quarto, no outro quarto aqui. E as crianças tão dormindo lá no meu quarto. Vocês não vão acreditar. Está chovendo! Caindo um toró, gente. Antes de vir, a gente tinha visto que, na previsão do tempo, ia chover ontem e hoje. E realmente choveu ontem e hoje. Mas choveu só de madrugada. E espero que amanhã também seja assim, sabe? Que amanhã o dia inteiro fique um sol gostoso e tal que tem pra aproveitar, né? O Ceará é conhecido como uma das regiões que nunca tem frio. É calor o ano inteiro. E a gente tá provando isso dessa vez, né, amor? Que a gente veio numa temporada de frio. É inverno. E aqui hoje fez um calor. Tanto fez um calorão. Quer dizer, que é o tanto queimado, como vocês viram. E tal. E então, tipo assim, não tem frio. Ali fora tá chovendo e não tá frio. Não tá frio. Tá calor. Enfim, dá pra você marcar sua viagem em qualquer época do ano que você consegue super vir, que é super tranquilo. Vamos torcer pro Ezequiel Zito conseguir finalizar esse vídeo pra postar ao ar amanhã, gente. O vídeo pra vocês. Porque ele ficou de mandar pro editor. Mas aí teve um probleminha, não conseguiu, né? Na vida. Aí vai ter que ser ele mesmo. Coitado, eu tô com pena. Eu quero que ele vai dormir. Não é melhor você dormir e tentar acordar mais cedo pra poder ver isso? Não? Você prefere ficar até mais tarde e dormir menos? Dormir menos, você não tem que dormir menos. Gente, nem fala. Nem fala. É porque o que eu quero dizer é que você tá cansado agora. Então, quando a gente tá cansado, nosso corpo tá exausto, a gente não consegue trabalhar com mais eficiência. Se você se descarregar um pouco, tipo assim, dormir um pouquinho, quando você acordar, você vai conseguir trabalhar com mais eficiência. Entendeu? Não entendeu nada. Não me deu nem a confiança. Enfim, hoje eu fiquei com muita raiva porque eu ia gravar pra vocês 24 horas no parque. E eu queria só brinquedo, só diversão, só brinquedo, só brinquedo, só diversão. Só que essa senhorita aqui não tava carregada. A gente deixou a noite toda carregando e ela não carregou. Não carregou. Aí eu pensei assim, vou continuar gravando normal pro povo e amanhã eu vou tentar gravar um máximo de brinquedo, de coisa radical, divertida pra vocês. Vou tentar convencer o Kaique e a Bibi, porque a Bibi não é tão radical, sabe? O Kaique é mais radicalzinho que ela. E aí se eu conseguir convencer eles, né? Aí com a gente, a gente vai fazer vários brinquedos e vídeos descendo nos brinquedos de tomo água com a GoPro. Vamos ver se agora ela vai carregar, no nome de Jesus, ela vai carregar. A palavrinha mágica de hoje vai ser chuva. Coloca aí que eu vou decoraçãozinho. Beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau, amo vocês!